Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O que estamos aqui a tratar hoje são projetos do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda que pretendem alargar aos estudantes de Medicina, mas também a investigadores pertencentes a laboratórios e centros de investigação, pertencentes ao perímetro legal e administrativo das instituições de ensino superior públicas, o acesso a um conjunto de dados clínicos. É uma matéria complexa, onde estão em causa dados muito sensíveis dos doentes. Somos sensíveis, no entanto, também aos argumentos apresentados por ambos os partidos. Visam o maior desenvolvimento da formação e da prática da Medicina, bem como o maior desenvolvimento da investigação científica, fazendo sentido que os estudantes de Medicina passam a ter acesso sob determinadas condicionantes a determinados dados. No entanto, não podemos ignorar as ressalvas feitas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, bem como pela ordem dos advogados nos parceiros que foram enviados à primeira Comissão. Não podemos deixar de estranhar também o não ter sido ouvido a ordem dos médicos. Parece ao CDS essencial que o Parlamento conheça a sua posição quando se propõe legislar sobre o acesso a dados pessoais para os estudantes de Medicina. Entendemos também fundamental que seja ouvido o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, porque aqui também há questões éticas e muito sérias que se levantam. Por isso questionamos, desde logo, vários pontos. Desde logo, se um estudante de Medicina que ainda não tenha feito o juramento de Hipócrates, como é que assegura que é mantido o sigilo relativamente aos dados dos doentes? Para além disso, há que diferenciar dados pessoais de dados clínicos, e estes se levantam em nosso entender questões éticas muito complexas. E se os estudantes de Medicina estamos a falar de que curso? De que anos de curso? E se, eventualmente, desistem a meio do curso, mudam de curso? Onde é que ficam esses dados pessoais que, entretanto, arrecadaram? Depois o Bloco de Esquerda restringe a legislação aos estudantes de Medicina dos hospitais universitários. Então e os estudantes de Medicina de outras universidades que não sejam hospitais universitários? Por exemplo, os alunos de Medicina da Universidade Católica passam a ser negativamente discriminados no acesso a dados dos doentes, face aos estudantes dos ensinos universitários? Faz ainda sentido, conforme defende o PS, que a prestação de cuidados e tratamentos de saúde ou de serviços de diagnóstico por estudantes de Medicina nos estabelecimentos em que decorrer a sua formação é equiparada e assegurada por médicos para efeitos de acesso aos sistemas de informação e às plataformas nos quais são registrados esses dados de saúde dos doentes? Será ético, conforme defende o Bloco de Esquerda, que os investigadores pertencentes a laboratórios e centros de investigação, pertencentes ao perímetro legal e administrativo das instituições de ensino superior públicas, possam também aceder a estes dados? Estas e muitas outras questões estão no entender do CDS sem resposta, com estes dois projetos de lei que nos levantam as maiores reservas. Se eventualmente estas iniciativas baixarem à especialidade, terão de ser realizadas várias audições e pedidos de diversos parceiros. Repetimos que o CDS é sensível aos argumentos apresentados. No entanto, a formulação destas duas iniciativas levanta-nos muitas reservas. Muito obrigado.